E aí gente, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Fim do dia, aqui na BR319 Nós estamos atravessando com o nosso motorhome E essa é a realidade da casa É assim que ela fica no fim do dia E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente faz Pra transformar tudo isso Num lugar um pouco mais habitável Com um pouquinho mais de dignidade Pelo menos pra gente passar a noite E amanhã bem cedo nós saímos pra viver tudo outra vez Bom gente, vou começar abrindo essa clara boia Eu tenho que abrir pra sair isso daqui de dentro A gente tem que fazer Foi assim que eu fiz ontem Tem que fazer essa troca Bom gente, agora É a hora que na minha opinião está sendo a pior parte Né amor? Nossa, olha que tristeza gente O motorhome dele a gente não é por nada não Mas era sempre limpinho Olha o tablet Nossa Olha isso Olha aqui em cima Olha isso gente Agora vocês vão ver o milagre Porque hoje já é a segunda noite Que eu estou parando o ônibus E tendo que fazer essa faxina Antes da gente conseguir viver De pensar aqui dentro Então vocês vão acompanhar Como que eu faço isso Eu já começo Pelo principal Que é a pia né Eu tenho que dar um jeito nisso Pra a partir daqui Eu conseguir lavar o pano E limpar o resto da casa Então Não dá obra Se não Olha Fran Realmente eu não faço nem ideia Como é que limpa isso aqui mesmo Não faço nem ideia Dá um golinho d'água pra mim Olha o meu paninho E tudo com esse pequeno pano Começa limpando a pia né Propriamente dita Pra eu conseguir tirar As coisas ali de dentro E é paninho por paninho Torce o paninho E limpa a poeira Joga o pano molhado em cima E arrasta Ainda bem que tem água né E tem que passar por tudo gente Porque tudo fica sujo Mas eu não estou fazendo A limpeza limpeza Essa vai ser só no final Essa aqui é a limpeza De todo dia Quando para Pra gente conseguir cozinhar Viver Dormir né Fazer as coisas Então ó Eu limpei uma bancada Passou um E gente Pelo menos duas vezes em cada lugar Porque senão Não dá certo Ele A hora que seca Volta tudo Sabia amor A água tá quente da torneira Desliga o gás E vai de novo Vai tirando Ó A beleza limpou aqui Agora eu já consigo Lavar a garrafa É um passinho de cada vez E gente vai pingando água no chão Vai formando um barro Um barro Aí tem as coisinhas que a gente foi comendo durante o dia Já vou ver isso aqui porque caiu da geladeira Que uma hora a chave começou a virar sozinha A gente caiu Começou a cair tudo Olha isso Ó Mas já tá tomando formas Já Começa daqui Aí agora eu tenho que pegar um saco Olha essa colinha Tudo tá sujo Tudo tá com poeira Já começo a tirar O que é lixo daqui Já vai deixando do lado De onde? Vou nem fechar a sacolinha Deixar aqui Com certeza que eu vou jogar mais coisa nela Cansado, filho? Cansado? Poeira, filho? A Nina A Nina Nunca na vida dela ela ficou suja desse jeito Nunca, né? Olha, gente Olha Olha esse chão Jesus Cristo Senhor tem poder Nossa Senhora da limpeza Nos abençoa E o negócio de lavar De escorrer louça Tem que lavar tudo Tá marrom Tá marrom, coitado Cabeça Eu quero que você abateu essa mofada Ah, todas Olha isso E aí E aí E aí E aí O que é que o ônibus aqui fora não está tão surto? Nem na época. 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 Apoie o canal e concorra a uma Osmo Pocket 3 como essa aqui hein galera Que prêmiozão hein, da hora Galera, eu quero agradecer de coração a todo mundo que está apoiando o canal Que já adquiriu o seu número Gratidão gente, gratidão mesmo Uma do coração para todo mundo que está ajudando a gente Está ajudando muito a gente Estamos gastando bastante com uma multi né Então a ajuda de vocês é fundamental para a gente E agora gente, a gente está com uma meta aqui Vocês estão bravos com a gente Estão muito bravos com a gente Que a gente não tem respondido aos comentários Galera, a gente está com muita dificuldade com a internet Muita mesmo Então a nossa meta gente É pegar todo esse dinheiro aqui e investir numa Starlink Então se você tiver condição de você que já adquiriu um número Adquirir outro para ajudar a gente a conseguir essa Starlink Olha vai ser muito bacana, muito bacana Mas meu amor, independente disso a todo mundo que adquiriu o número Muita, muita gratidão mesmo pela força que você está dando para a gente Que sem vocês nós não somos nada E obrigado pelas dicas que vocês dão Obrigado pelo like Obrigado pela inscrição Outra coisa gente, dá uma olhadinha lá se você está inscrito no canal Porque o Youtube ele tira viu De tempos em tempos ele tira a inscrição Então dá uma olhadinha lá se você está inscrito Beleza? Bora lá para dentro Porque eu fui expulso né, que a Fran está limpando lá dentro Vamos ver se ela já terminou a limpeza Bora lá ver Esse dinheiro está lá dentro Eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês Eu filmei com o celular em pé rapidinho gente Porque eu não estava com a câmera Eu filmei em pé Dá uma olhada nesse videozinho assim É um pouco diferente a imagem Mas dá uma olhada Eu achei muito raiz Muito raiz mesmo O que vocês acham disso? Eu achei muito legal Vocês passaram por mim lá Eu adorei cara O bicho vai que vai né meu Está quebradinho mas meu O bicho anda hein Então ele para Manaus é Gostei do banco hein O banco é o mais top cara E aqui dentro do mamute a limpeza está bem longe de acabar Mas vamos que vamos gente Que devagar a gente consegue deixar habitável E vamos conseguir cozinhar e dormir com um pouquinho de dignidade A cama, toda aquela parte da cama Na verdade a gente nem está limpando Porque nós só jogamos um lençol em cima de tudo E no fim a gente vê Está absolutamente interditado e inabitado Então nós estamos dormindo aqui na cozinha mesmo Que eu limpo todo o chão daqui E ficamos por aqui mesmo A gente vai fazer um lençol em cima e em cima Eu vou pegar um lençol em cima E eu vou pegar um lençol em cima E eu vou pegar um lençol em cima E eu vou pegar um lençol em cima Vamos começar Onde está que eu vou pegar? Devagar, passo a passo A gente vai conseguindo limpar tudo E gente Nós estamos lendo alguns comentários Falando a respeito Do ar comprimido Que é para a gente jogar o ar comprimido na casa Para tirar, para fazer essa limpeza No fim do dia Sim, nós temos o ar comprimido A mangueira de ar na frente do ônibus Ela chega até aqui dentro, ela tem 5 metros Nós temos também Aspirador de pó Mas nesse caso aqui A experiência nos fez descobrir A melhor forma de limpeza Que é essa aqui que vocês estão vendo A mais rápida, eficiente E que não levanta esse pó Se a gente jogar o soprador nesse pó Gente, isso aqui vai ficar Pairando no ar do mamute Vai entrar mais ainda dentro dos nossos pulmões E rapidinho ele se assenta novamente no móvel Então eu não quero jogar esse ar para cima de novo Para ele assentar no móvel daqui a pouco Eu quero arrancar ele da minha vida Então a melhor forma é essa Pega, vai com o paninho empurrando tudo Abraçando esse ar Olha como você realmente limpa de verdade Tira ele da tua vida Agora se soprar para cima Isso aqui vai de novo formar aquela névoa Aqui dentro Não funciona Então o soprador vai ter a sua hora Que é o que? A hora que a gente parar para fazer o faxinão Sabe aqueles cantinhos Que não dá para alcançar com o pano? Pois bem, a gente vem com o aspirador de pó Ah, não funcionou? Vem com o soprador já soprando e já aspirando ao mesmo tempo Para tentar não deixar essa poeira sobrevoando o ônibus Gente, eu vou contar um negócio aqui Que eu não gosto de usar soprador para fazer nenhum tipo de limpeza A menos que seja um soprador de folha no quintal Porque aí está em lugar aberto Certo? A poeira some Agora aqui não funciona, gente Não funciona O soprador só vai causar mais trabalho para a gente Vai entrar poeira onde não entrou Será que existe um lugar que não tem entrado? Então a melhor forma é essa que vocês estão vendo Olha como não é tão terrível assim Parece pior do que é de fato Aos poucos nós vamos empurrando tudo E passando vários e vários panos Porque também não adianta passar só um paninho de qualquer jeito Tem que ir lavando esse pano, arrastando a sujeira Aí você muda o lado do pano para pegar tudo Lava e passa de novo Lava e passa de novo Porque a hora que ele seca também fica borrado, sabe? Não fica embaçado, não fica limpo Então a melhor forma é Lava o pano, passa Vai lá, lava de novo, torce o pano Um milhão de vezes Mas no fim das contas dá certo Meia hora depois Olha o que ela já Meia hora, né amor? Tô aqui já há quanto tempo? Uma hora, né? Uma hora, eu acho Uma hora, gente Mas é igual a pia Igual ontem, uma hora e meia eu fiquei Mas não pegado, tô até suada Galera, olha Ainda vai tirar esse sol aqui Esses panos É isso aí, tá no proteger Olha a diferença desse chão aqui Olha pra onde ela já Galera, torna a falar Conhecendo a Fran Isso aqui é só pra gente sobreviver hoje, né amor? Bem isso Pelo amor de Deus Se eu for limpar mesmo Deve que ela catar isso aqui E a cama tá isolada Eu não tô nem limpando lá Eu coloquei tudo que tinha O edredom branco Tudo embaixo daquele, ó Tô pra falar pra você Que aquilo lá nem vai salvar Que tá empoeirados de baixo também Ai, tomara que não Porque tá vendo, ó Que eu tinha cobrido Ainda bem, nem mexe naquilo É, então Nós não estamos nem dormindo na cama É Isso aí, galera Olha essa lareira, gente Ainda não deu pra limpar Aqui tá o lixo, né? Aqui Aqui eu acabei de tomar banho Aproveitei e lavei a Aliás, tomei banho no banheiro aqui Do local, restaurante Depois, na hora que a Fran for tomar Nós vamos filmar pra vocês Banheirinho todo aberto, Fran Ah, eu vou pra lá Olha a bota dela, gente Então, tapete de pó Olha esse fio aqui Olha esse tapete cheio de pó Deixa eu ver Se sai pó Acho que não dá pra ver, né, gente Oi Ei, fio A gente podia entrar lá no chuveiro, hein, fio O problema é a terra aqui, né? É Nossa, gente Eu tô num estado Acabei a limpeza lá dentro Você viu, Odaldo? Operei um milagre, fala Foi mesmo E agora eu vou aproveitar Tomar um banho, meu Que é o seu pichão Eu tomei primeiro Então agora eu venho com a Fran, gente Porque ele não é muito seguro Bate aí, vê se não tem jeito Primeiro É, esse fechado Não, pode ir Adiós, muchachos Deixa eu dar mostrada pro pessoal Vou tomar um banho Tchau, hein Tchau, hein Eu vou sair uma nova pessoa Sai com um quilo a menos Do set Banheirinho, mas a água tá gostosa E o busão ali, ó, galera Vamos passar a noite aqui, ó Então aqui é um restaurante E que tem banho Aqui Ó Ó a poeira que os caras passam fazendo Muita poeira, né, gente? Coitado da Fran Tá esgotada Igual eu Aqui tem um espelhinho Pra fazer a barba Por favor, moça Eu deixei minha esposa Aqui dentro Eu dei uma saídinha Essa aqui não é minha esposa Não, que entrou Nossa, gente Olha Cara Olha, gente Com cinco quilo a menos de barro Ó, saiu Achei por um momento Que não ia sair, não, hein Olha, gente Lá eu esfregava Ainda tem um pouco Ó, com o joelho marcado Pezinho limpo Vocês gostaram da minha Nesse Pobrecer Aqui tem meus produtinhos De tomar banho Vamos ver o que que tem Aqui tem champuzinho Na pobrecer Tem o sabonetinho Tem um outro sabonetinho E tem champuzinho E condicionador Muito bem Importante que você tá limpa Ah, importante Nossa, Deus E eu nem me sequei Eu só pus a roupa Porque tá tão calor Minha pobrecer O problema sabe qual é? Pra onde você vai Pra dentro daquele poeira móvel Assim, ó Pra sair daqui Chegar no ônibus Gente E lá a regra tá clara Ele não encosta em nada É Onde você tem que encostar Você se suja Pisa devagar Pisa devagar É uma terra fofa Imagina isso aqui É o meu amarelo Meu laranja Meu havaiano Mas esse aqui eu acabei De lavar no banheiro Eu lavei também Mas eu não consegui Deixar branquinho Igual o seu Ele estava laranja Olha, gente Olha, gente Olha a poeira Olha lá Já sujou Olha lá Não adianta O barro te persegue Até Olha lá A gente acabando o dia E agora bora descansar um pouquinho Que amanhã tem mais Eu perdi as forças Amanhã tem mais, gente Ai, tem cachorrinho E tem gatinho sujo Esmundo nessa casa Tem sim E o gato A cor dela Você pegou outro gato? O meu era branco e cinza Você pegou um amarelo E esse barrento aqui? Gatinho Olha, gente Deixa o sapato aqui Eu sei que está sujo Mas não vai ter jeito Muito obrigada Pela sua presença Pela sua participação E até o próximo vídeo Fui!